E a propaganda do Burger King ainda está dando o que falar, e desta vez quem entrou na briga e resolveu dizer não ao Burger King foi o pastor Silas Malafaia. Ele desceu a linha na propaganda! É verdade, pé de pano, o Silas Malafaia não poupou críticas. Disse o Silas Malafaia em uma de suas redes sociais, como podemos ver aqui segundo essa reportagem do Pleno News, o seguinte. Diga não ao Burger King. E aí ele compartilhou ali uma postagem, onde fala, O Burger King é nojento, nada mais que inescrupuloso é deturpar a sexualidade das crianças. Deixa a criança ser criança, cambada de covardes. Diga não ao Burger King. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Pastor Silas Malafaia não tem papas na língua. É verdade, pé de pano, ele resolveu dizer tudo o que pensa, né? Inclusive a reportagem está disponível aqui no Pleno News e está disponível também em vários outros locais, como por exemplo aqui no jornal Estado de Minas, onde fala, Burger King x Silas Malafaia, ou Civilização x Barbary. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa polêmica toda? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faz como o pé de pano disse. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente está de volta com outro vídeo.